O problema não é pensar em coisas ruins e vibrar em coisas ruins. O problema é você continuar vibrando o dia inteiro. O que é a mente? A mente é uma coisa, a mente é um lugar, a mente... o que é a mente? O que muda de uma coisa para outra é a vibração, é a frequência, né? Tudo é vibração e o que muda é a frequência. A mente também é uma vibração, né? Então, nós trazemos, assim, através da nossa mente, nós trazemos informações através de ondas que... vou explicar aqui uma coisa um pouco mais técnica, né? Mas vocês vão entender. Qualquer coisa eu vou traduzir aqui. Através da nossa mente, nós trazemos informações que são ondas, que a nossa mente, ela também vibra, também é uma vibração. E são informações que nós trazemos através da nossa mente, que são ondas. O que é onda? Explica para eles. Tipo uma onda de rádio, uma frequência que recebe, que vai, né? Uma onda de rádio. Exatamente. Como ondas de rádio. Então, assim, a nossa célula, ela tem na membrana celular, ela tem umas anteninhas, né? Que nós chamamos de receptores. E esses receptores, eles vibram como antenas. Então, quando nós trazemos informações, né? Que são, na verdade, essas ondas, que são os pensamentos que nós temos com os sentimentos que nós temos, que criam a vibração, criam essas ondas, ela vai... Na verdade, assim, o nosso corpo inteiro recebe essas ondas o tempo todo. Mas as nossas células, elas vão captar, elas começam a se replicar. E nós começamos, através do nosso corpo, nós começamos a fazer ações que nós não queremos. Se, por exemplo, essa informação que nós estamos recebendo são informações que nós não queremos, essas ondas são informações que nós não queremos, Então, o nosso corpo, ele vai reagir e vai fazer ações que nós não queremos. E nós vamos ter também resultados que nós não queremos. Normalmente. Só pra eu resumir, ver se eu entendi também, se a galera aqui entendeu. Através da nossa mente, dos nossos pensamentos, nós geramos um pensamento que gera uma emoção, essa emoção libera hormônios no nosso corpo, através da vibração, ou seja, do sentimento, né? Emoção é a química que acontece no corpo e o sentimento é a vibração que é emanada praquilo. Nós temos essas emoções que acabam liberando esses hormônios, O hormônio vem da palavra hormã, que significa pôr em movimento, né? Se colocar em movimento, ou seja, todo movimento gera uma ação. E essa ação vai gerar uma reação ou um resultado. Então, o seu pensamento gera uma emoção, que gera uma ação, que gera um resultado. Se você não muda a frequência do seu pensamento, ou seja, se você não muda a base, a estrutura, que são os seus pensamentos, os seus resultados vão ser sempre ruins. Então, se você tem um pensamento negativo, e você tá no vitimismo, ou você tá pensando naquilo que você não quer, que é o que a maioria das pessoas fazem, você vai gerar uma emoção ruim, que vai gerar uma ação ruim, que vai gerar um resultado ruim. E esse resultado, você vai olhar pra ele e falar assim, tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Na minha vida, nada ia dar certo. Você começa de novo com um pensamento ruim. Aí, o que que acontece? A emoção volta de novo, a vibração vai lá, e atrai tudo que tá na mesma frequência do que você emanou, através do primeiro pensamento. E tudo isso, você criar um pensamento, você faz tudo isso em 45 segundos. Em 45 segundos, você cria esse pensamento, e seu corpo já começa a reagir a isso. Você sabe quanto tempo dura uma emoção no corpo? Você já leu sobre esse estudo? Não, emoção no corpo, não. Cada, geralmente, é óbvio que não é um padrão, né? E não é pra cada emoção, mas toda vez que nós temos uma emoção, ela gera essa química no nosso corpo que dura apenas 90 segundos. Ou seja, fala assim, mas eu fico puto o dia inteiro, como é que pode? É porque você fica relembrando, remoendo, retrazendo pra tua mente aquilo. Falava que aquela filha da mãe não devia ter falado assim comigo. Quem ela pensa que... aí a química acontece de novo. E você mana isso pro universo novamente. E isso volta pra você como avalanche de coisa. Mas cada pensamento, eu falo disso até no meu livro, usando cada frequência, cada emoção, o que que acontece no corpo, explico ali, e falo, poxa, dura 90 segundos. E não tem problema você sentir a emoção. É óbvio que até chega num certo nível, você vai sentindo menos emoções ruins, porque as coisas vão se importando menos com aquilo. Mas não há problema você ter a emoção em segundos. Porque se fosse cocriar na hora, seria um problema, né? A gente cocriaria tudo ruim, porque a gente tá o tempo todo pensando em coisa ruim. O problema não é pensar em coisas ruins e vibrar em coisas ruins. O problema é você continuar vibrando o dia inteiro. E quanto mais você emana aquilo, mais você vai atrair, obviamente, né? Exatamente. Muito show, sua explicação perfeita. Adorei. É bom a gente entender, né, que não é só... Não é só... Porque as pessoas confundem a mente, já trazem que tudo na cabeça, tudo no cérebro. Ah, eu tô pensando aqui e tudo, mas não é. É no teu corpo todo, né? Então, quando a gente fala de crenças e de paradigmas, paradigmas limitantes e crenças limitantes, né? Imagina quantas vezes você mandou essa informação para as suas células através de ondas, ela captou, ela fez todo aquele processo químico. Então, a gente tem que agora fazer o contrário. Sim. E essa repetição, ela gera um caminho neural, né? Fazendo com que fique entranhado no seu cérebro este caminho. Ou seja, toda vez que você vai fazer tal ação, você já vai por esse caminho. Aí acontece uma coisa que eu gosto muito de explicar isso, que é a diferença entre raciocinar e refletir. São coisas extremamente diferentes. Quando você reflete, você pega aquele caminho pronto, a sua base pronta dentro do, no fundo do seu coração, né? Provérbios 23, 7. Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Quando você reflete, você pega uma crença que já foi colocada, que nem foi você que escolheu. Você já nasceu com aquilo, seus pais falavam aquilo tanto através de repetição ou um choque emocional. E você criou uma conexão neural. Então, você imagina que lá dentro do cérebro tem um caminhozinho neural ali que foi criado. Ou seja, por que você escova o dente sempre com a mesma mão? Por que você levanta sempre com a mesma perna? Por que você anda? Porque você criou um caminho neural que ensina a fazer isso. Quando a pessoa sofre um acidente, ela não fica lá meio com dificuldade? Por quê? Porque ela vai ter que reaprender tudo de novo do zero. Então, quando você cria um caminho neural através da repetição, ou seja, quando você fica falando besteira, falando coisa ruim, reclamando da vida, falando mal dos outros, vendo televisão, filme ruim, propagandas e canais horríveis que só falam de pandemia, de coisas ruins, o que você está fazendo? Qual que é a programação do dia da televisão, né? Você está programando a sua mente para que isso fique normal para você. E assim como você pensa no fundo do seu coração, ou seja, quando vai lá para os seus paradigmas, o coração, ele é emoção. E o paradigma, as suas crenças, o subconsciente é emocional. Então, quando ele vai para lá, ele cria uma repetição ali automática. E você para de raciocinar, que é pensar verdadeiramente, e começa a refletir. Refletir o quê? Esse molde mental, essa programação, essa crença limitante, esse paradigma limitante, que faça com que você entre nesse fluxo repetitivo de vida medíocre, de vida ruim, de escassez, etc. Exatamente. E como a gente tem esse sentimento, a gente tem esse sentimento, e a gente cocria mesmo através do nosso coração, o nosso coração, ele tem uma força magnética 5 mil vezes maior que o cérebro. Ele tem uma força elétrica 100 vezes maior que o cérebro, e magnética de 5 mil vezes. Então, não está aqui no cérebro, né? É esse conjunto, mas no coração mesmo, onde a gente produz essa força eletromagnética muito mais forte de 5 mil vezes. Então, quando a gente sente, né? Exatamente como você fala, Ai, por que aquela pessoa fez isso? Ai, fica remoendo, remoendo aquele sentimento, remoendo. A gente está trabalhando todas as nossas células para fazer exatamente o que a gente está querendo, né? Sim. Porque a gente está sentindo isso e nós estamos fazendo isso. E aí vem as doenças, como alguém falou aqui. É assim que vêm as doenças, exatamente. É assim que começam as doenças. É assim que vêm 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 as doenças.